Se a gente for simplesmente relatar o que aconteceu em Paris Saint-Germain e Strasbourg, a gente já vai gastar muitos minutos desse vídeo e é justamente isso que a gente vai fazer para contar a história toda do que foi esse jogo. Primeiro, um jogo logo depois do Natal, uma noite fria, chuvosa de Paris. Um jogo que Paris Saint-Germain já domina o campeonato e o próximo jogo sim é contra o vice-líder, talvez fosse um jogo mais interessante, era um jogo contra o vice-lanterno, Strasbourg só ganhou um jogo do campeonato francês, Messi ainda de férias. Enfim, um jogo que a gente pode pensar sem muita história, né? Mas era o primeiro jogo pós-Copa do Mundo, com o Neymar e o Mbappé de volta. O Neymar dá assistência para o Marquinhos, uma bola parada no primeiro tempo, mas estava jogando bem o Neymar, tinha dado dois passos importantes, tinha colocado o Mbappé na cara do gol. Paris Saint-Germain não fez um grande jogo e o Strasbourg empatou no segundo tempo. Numa bola desviada no Marquinhos, já tinha acontecido na Copa do Mundo, volta a acontecer, é um momento de azar, né? A bola desviar num zagueiro e entrar simplesmente má sorte e assim vem vivendo as suas semanas o Marquinhos. E aí depois, a partir dos 15, um pouco antes, minutos do segundo tempo, as coisas começam a acontecer. Uma jogada no ataque do Paris Saint-Germain, o zagueiro acerta um tapa na cara do Neymar. Eu acho que é involuntário, mas era falta, e era falta para se marcar, e até se poderia talvez pensar em um cartão amarelo para o zagueiro do Strasbourg. Para mim, deveria ter sido marcado a falta. O árbitro não viu, não marcou. E depois o Neymar, quando tinha posse de bola no meio campo, tentou proteger, deixou a mão também na cara de um adversário. Essa sim, o árbitro viu, foi bem na frente dele, deu a falta e o cartão amarelo. Entendeu que o Neymar quis dar um revide, deixou a mão, e por isso deu o cartão amarelo para o brasileiro. Ele se irritou muito, bateu boca com o árbitro, e dois minutos depois tentou simular um pênalti. Esse sim, um lance bastante bizarro. O zagueiro não toca nele, hoje em dia tem VAR, é fácil de descobrir se tem um toque ou não tem para marcar o pênalti. O Neymar se joga, já tinha amarelo, recebe o segundo e é expulso, dois cartões em dois minutos. Paris Saint-Germain joga 30 minutos com um a menos. No último lance da partida, o Mbappé tem um toque no braço dele dentro da área. Ele se joga e cai, para mim não é pênalti, mas o pênalti é marcado. Se não é marcado o pênalti, o Marquinhos já tinha feito o gol, o árbitro errou e não dá a vantagem. Para mim errou e não dá a vantagem, errou e dá o pênalti que não foi. O Mbappé bate e marca. Essa foi a história do jogo. O que fica para a história e para o julgamento e para tudo? Que o Neymar mais uma vez deixou o time na mão, que o Neymar foi expulso, que o Neymar abandonou o jogo quando o time precisava dele. Que vinha jogando bem até perder a cabeça, algo que se fala e com alguma justiça que acontece com o Neymar. É a décima segunda expulsão na carreira, algo que não é nada normal para um atacante. Vinha jogando muito bem, era o melhor em campo disparado antes da expulsão. Era o único basicamente que vinha jogando bem. Essa partida que parecia tão descafeinada antes dela começar. Mas é expulso e o Mbappé salva o time. O Mbappé salva, pega uma bola no final do jogo, sofre o pênalti, bate o pênalti, muita personalidade, comemora com a torcida, tira a camisa, enfim. O Mbappé ganha a torcida, ganha o jogo, ganha o time e o Neymar perde boa parte disso tudo. Não sei se ele perdeu a torcida, até porque a torcida cantou o nome dele no momento que ele foi expulso. A televisão da França que transmite a partir do Canal Plus disse que o Neymar abandonou o estádio antes mesmo do apito final, tomou seu banho e foi embora. Não vai jogar contra o Lã, que é o vice-líder, na partida do dia 1º. O que também a gente já pode ver nas redes sociais que está gerando algumas críticas, porque é um dia depois do Réveillon e que o Neymar vai ter essa folga forçada. Enfim, claro que muita coisa fica dita e o julgamento é evidente pelo histórico do Neymar e pelo histórico do Mbappé também, de decidir os seus jogos, de aparência germana, a seleção francesa, de personalidade, de chamar a responsabilidade. Então fica a marca, mais uma vez, de um e do outro. E do tamanho de um e do outro, um vestiário do Paris Saint-Germain e coisa e tal. Enfim, é mais um arranhão para o Neymar, mais um arranhão desnecessário. Perder a cabeça contra o Strasbourg no Campeonato Francês, porque não deram uma falta, um cartão amarelo. Com 30 anos o Neymar já tem que parar de cair em todo tipo de provocação e de se irritar em todo momento. Me parece que é carregando frustrações que não vêm de um Paris Saint-Germain e Strasbourg, mas de frustrações que já vêm de antes da Copa do Mundo e que ele esperava para esse ano de 2022. E o Mbappé consegue muito rapidamente, o que era uma insatisfação dele e também uma frustração dele, dar a volta por cima com esse gol de uma história de jogo complicada. Que o Neymar jogava bem, que o Neymar criava chances, que o Mbappé já tinha perdido as chances, que é um pênalti que não é e que era para ter sido o gol do Marquinhos e que o Mbappé sai como um grande herói. Futebol tem dessas coisas. A história que é contada muitas vezes é diferente do que foi o jogo, do que é quem jogou melhor, de quem gerou mais. Não quero em nenhum momento passar pano para o Neymar, minha intenção não é essa. Mas que o Neymar jogou mais do que o Mbappé ele jogou e que o Mbappé saiu como um herói, o que é correto. E o Neymar saiu como um vilão, o que também é correto, também é verdade. Então o futebol tem para tudo, tem para as duas coisas. Tem para heróis e vilões e tem para quem jogou melhor do que quem. O Neymar jogou melhor que o Mbappé, até ser expulso. O Mbappé foi o grande herói dessa vitória. E o Neymar foi o vilão, apesar do Mbappé ter salvado a pele de todo mundo porque fez o gol da vitória. Que era para ter sido o Marquinhos e que ainda deu o azar de fazer um gol contra. Coisa do futebol. Vamos ver se isso vai ter mais alguma repercussão na França, mais repercussão na tentativa de retomada do Neymar e de motivação dele. Daqui a pouco tem Liga dos Campeões. E vamos acompanhar como que vai ser o dia a dia. Duvido até mesmo que o próprio Neymar, que o próprio Mbappé, que o próprio Messi possam dizer qual que vai ser a motivação deles nas próximas semanas. Mas que é uma ducha bem gelada para o Neymar. Evidentemente que é.